Salve galera, me chamo Lucas Silva e nessa videoaula a gente vai estar dando continuidade a nossa galeria de vídeos personalizada usando PHP, tá? Onde a gente pega os vídeos do YouTube e do Vimeo e joga aí no nosso sistema. Bom, então sem mais enrola, na última videoaula a gente parou na parte da validação para o YouTube. Agora a gente vai fazer a validação para o Vimeo e se der tempo a gente já começa a fazer o layout de exibição dos thumbnails junto com a descrição e título, tá? Antes da gente começar rapidinho aqui, acessem www.dosmaster.com e veja mais videoaulas sobre programação, design, CMS, várias outras coisas aqui, tá? Software também, enfim, vamos lá. Vou abrir aqui, eu já estou com aquele arquivo que a gente parou aberto, ele só está fazendo a validação para o YouTube. Então se eu vir aqui, foi a gente parou assim, né? Eu faço a validação aqui para o YouTube. Então se ele encontrar a string YouTube na URL, ele vai pegar o negócio ali do vídeo, né? Pega o ID do vídeo e pega a thumbnail, o conteúdo em Arrays, título e a descrição. Já vou deixar também o Vimeo aberto aqui, vou abrir o meu canal, vou abrir aqui, ó, barra, meu canal aqui do Vimeo, tá? Beleza, deixa ele abrindo. Então, vamos lá. Se não, se vai ser o mesmo procedimento, se sub str underline count na variável URL, procurando por Vimeo, for igual a 1, se ele encontrar essa palavra Vimeo na URL que eu digitar, eu primeiro tenho que pegar o ID do vídeo, né? ID, vídeo, igual a sub str, é quase o mesmo processo, tá? Eu vou pegar também na variável URL, só que dessa vez ele pega a partir do caractere 17. Eu poderia colocar aqui, ó, vírgula 8, que ele termina lá depois do 8. Só que, é, o ID dos vídeos do Vimeo, ele é crescente, tá? Ele é, são números inteiros, ó, repara. Pega aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Copiar o endereço do link. Olha só, ele é 28794166. Aqui eu acho que são 8 caracteres, mas, se não me engano, esse número ele é crescente. À medida que for adicionando mais vídeos, é como se fosse o alto incremento do MySQL, tá? Bom, então a gente pega a partir do 17, que é aqui, e o resto dos números ele pega sozinho, certo? Se você for contar, ele tem 17 caracteres do HTTP até o barra, tá? Eu já mostrei também na outra videoaula sobre o YouTube, então não preciso de novo eu contar aqui, tá ok? Então vamos lá. Aqui a gente pega a ID, né? Depois, eu vou precisar de uma string, de uma variável, pra eu guardar os arrays, é quase a mesma coisa do YouTube. Eu vou ter que guardar os arrays dessa URL. Só que aqui vai ser diferente, eu vou mostrar aqui pra vocês. URL, underline, img, igual a parse, é, URL, na variável URL, e eu vou mostrar, é, printr, nessa URL, img, tá? Eu vou, vou agora pegar, vou pegar esse endereço aqui, vou jogar aqui. Olha só, array, ele pega o que? Ele pega o chame, que é o HTTP, que é o tipo de acesso, se é HTTPS, se é HTTP, dentre outros, tá? Pega o host, que no caso é do vimeo.com, e o path, que é esse ID aqui. Vocês vão ver também como pegar esse ID aqui agora. É uma particularidade que tem que ser, tá? Então, ele vem o barra e o path, que seria a pasta, que é essa daqui. Tá ok? Ele joga uma pasta como um, o título do ID. O nome do ID, né? O ID no caso. Vamos lá. Agora o conteúdo. Esse conteúdo, eu vou ter que utilizar duas tags do PHP. Uma vai ser o Unserialize, que ele serve pra transformar objetos, que tá dentro de uma classe, em arrays. E assim eu posso recuperar os valores, tá? Se eu colocasse direto, como eu coloquei como GetMetaTags, ele não ia funcionar. Eu tenho que primeiro transformar, porque ele é um arquivo PHP, que ele tem os dados do vídeo. Então, eu tenho que transformar os objetos que tá dentro desse arquivo PHP, em arrays. Vamos ver como é que funciona. Então, variável conteúdo igual Unserialize. Depois, File, Get, Contents. O conteúdo vai tá aqui, tá? E ele pega esse conteúdo, nesse Unserialize, e transforma em arrays, tá? Então, ele vai pegar da URL, http, dos pontos, barra, barra, vimeo, ponto com, barra, api, barra, v2, barra, video. Concateno agora, é o caso que eu falei. Quer ver? Antes de eu fazer isso, eu vou comentar aqui, já vou mostrar pra vocês. Eco, na variável URL, img, no índice path. Tá ok? Novamente, eu vou dar um F5 aqui, continuar. Olha só, ele tem o barra, e depois vem o id. Não é isso? Então, eu tenho que tirar essa barra com aquele substr. Eu tiro essa barra, que é o primeiro valor, o primeiro caractere, e os outros caracteres consequentes, vai ser o id sozinho. Então, vamos lá. Então, aqui eu posso tirar, descomento aqui essa linha, e agora eu concateno com substr, na variável URL, img, no índice path, e eu tiro o primeiro caractere, tá? Depois eu concateno com .php, que é um arquivo PHP que tem esses nossos objetos. Certo? Salvei aqui. E agora eu vou dar um print R, nesse conteúdo, pra vocês verem o que é que ele me retorna. Ó, F5, acho que ele vai me retornar bastante coisa mesmo. Olha, deu um erro na linha 25. A linha 25 é essa daqui. Então, ele tá, serialize, http, 2.0, barra, barra, vimeo, ponto com, barra, api, barra, v2, barra, video, esqueci da barra aqui, ó. Novamente, F5, continuar. Beleza. Olha só o quanto de parâmetro que o Vimeo traz, galera. Primeiro, ele começa no Array0, tá? Ele tem um Array, que é um ArrayPy, vamos dizer assim. Esse ArrayPy tem os ArraysFilho. Então, eu vou ter que acessar esse primeiro Array, que é o Array0. Esse Array0, ele tem os outros conteúdos, que é... O Array0 é um Array que tem o ID do vídeo, que tem o título do vídeo, o title, tá vendo aqui, ó. Tem a descrição, description, vem até aqui, mais ou menos. Tem o ArrayL do vídeo, que vem até aqui. Uploaded Date, né, a data que foi enviado. Thumbnail Small, que é a imagem pequena do vídeo, se eu dar um Ctrl-C aqui, ó. Peraí, vou jogar neutro. Olha só. Tá aí, aquela thumbnail. Tem, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Tem a thumbnail Medium, que é a mesma imagem, só que média. Thumbnail Large, que é a mesma imagem, só que grande. Username, que no caso do YouTube tem, mas é com outro nome. E daquela vez não mostrou. No meu caso é Deus Master. User URL, que vem com a URL do usuário, que é barra Deus Master. User Protect Smile, no caso, né. Que é a minha imagem de exibição pequena, tá aqui. User Protect Medium. Enfim, tem vários parâmetros aí que você pode estar utilizando. Ele vem também com o Edit e o Weight da imagem, as tags. Só que o que a gente vai... Duração, olha só que legal, tá vendo. O que a gente vai precisar só é o título, imagem e descrição, tá. Então posso apagar aqui. Acho até que trabalhar com o Veeam é bem mais lucrativo, bem melhor, né. Thumb, igual, variável Conteúdo. Então como eu mostrei, tem dois arrays. O array Py, tem o array Filho, que é o array Zero. Então eu acesso o array Zero, que é o Filho, e pego o índice Thumbnail Small, que é a imagem pequena, a thumbnail pequena do vídeo, tá. Depois eu, de novo, o título, pego o conteúdo no array Zero e acesso o Title. Depois eu, descrição, é igual, conteúdo, acesso o array Zero e pego o Description, ponto e vírgula. Certo até aí? Perfeito, então. Eu vou fazer o seguinte, pra ver se tá funcionando. Eu vou dar um... Depois aqui, ó, vou dar um echo no... Na variável título, tá. Vou concatenar com Br. E vou dar também junto um echo no... Thumb. No caso do Thumb é outra coisa, pera aí. Tem que jogar dentro do IMG, né, e tal. Atualizar. Opa. Vou pegar aqui. Vimeo.com Barra Ó, vou pegar aqui, ó. Vou pegar o endereço do link. E outra coisa também que... Pera aí, ó. Aqui, ó. Contei caixa de meus com PHP parte 1. É, outra coisa, que nesse sub-str, se você reparar, no YouTube, eu defini que ele vai até 11. Por que que eu defini que vai até 11? Às vezes você pega um link lá do YouTube e ele vai... Ele tem outros parâmetros, né. Depois do V igual, vem o ID do vídeo, que são 11 caracteres. Aí depois vem o I e outra coisa. Só que eu só quero o ID. Como é que eu faço? Eu pego só o ID, definindo que vai ser do 31 até o 11, tá. Só um esclarecimento, tá. Enfim. Salvar aqui. É, vamos lá, então. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que cadastrar esses vídeos, né. Então, variável cadastra, underline, vídeo. Vai ser igual a mais que L, underline, query. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Abre e fecha para as duplas. Insert, intu. Deixa eu ver se eu lembro aqui agora. Vou pegar aqui o título da nossa tabela, né. Home, mais que L. Tá no videoaula. Que é o videos. Então, é o título, thumb, descrição e embed, né. Então, insert intu. Videos. Título, thumb, descrição e embed. Então, o título vai estar na variável título. Justamente por isso que eu nomeei todos iguais. Título, título, descrição, descrição. Thumb, thumb e o id do vídeo, tá. Então, título, thumb, descrição, né. E o embed que está no id, vid. Ok? D, vídeo aqui e d, vídeo aqui. Perfeito, tá. Por que eu vou usar o id do vídeo como embed? Se eu for pegar do Vimeo, eu vou verificar se os valores lá ou são inteiros ou se eles são maiores ou menores que 11 caracteres. A particularidade de pegar do YouTube é que ele só tem 11 caracteres. É tipo um... Ele faz tipo um hand lá e forma esses id com até 11 caracteres de tamanho. Certo? Nunca repete porque são combinações infinitas. Perfeito? Então, se ele conseguir cadastrar o vídeo, eu vou mandar ele mostrar uma mensagem que é script, barra script e alert. Vídeo cadastrado com sucesso. Certo? E agora vamos fazer... É, deixa só assim. Vamos fazer o teste. Eu vou pegar o meu URL aqui de um vídeo, ó. Pegar do meu, ó. Copiar o endereço do link e eu vou mandar cadastrar agora. Colocar aqui, cadastrar. Vídeo cadastrado com sucesso. Ok? Vamos ver se ele pegou tudo certinho mesmo. Vou mandar visualizar minha tabela. Ó. O id do meu vídeo é 1, porque ele autoincrementa para identificar lá. O título do meu vídeo é caixa de e-mails com PHP parte 1. Tablets, que é isso aqui. Certinho, né? A thumb, vou ver se ele pegou certo também a thumb, ó. Olha só. Perfeito. Descrição, tá aqui, ó. Ela é maior, a descrição. Vou vir e editar aqui, ó. Vim até aqui. E o id, que é o embed, que tá aqui. Perfeito também. Vamos testar agora com um do YouTube. Vou entrar aqui no meu YouTube, ó. YouTube.com.br Ah, enfim. Vou entrar só no YouTube aqui e pegar qualquer um mesmo. Esperar carregar. Conexão lerda. Olha só. Vou pegar... Essa aqui do... Acho que é Léo Rodrigues. Copiar. É Léo Rodrigues Atmosfera. Copiar o endereço do link. Vou voltar aqui. Vou colar essa URL. Você pode ver, ó. Como eu falei, ele vem com vários parâmetros. Só que ele só vai pegar o id certinho pra mim. Quer ver só? Cadastrar. Video cadastrado com sucesso. Ok. Vou visualizar aqui agora. Olha só. O 2 é o Léo Rodrigues Atmosfera Clip. Ele pegou aqui, ó. A minha thumb. Quer ver só? A thumb tá certinha também. Vou jogar aqui. Ele pega, ó. Olha só. Pegou do servidor 1. Descrição. Tá? E o... O id do vídeo. Perfeito. Deixa eu ver em quantos minutos de aula a gente já tá aqui. 14 minutos. Certo, pessoal. Tive que dar uma pequena pausa aqui. De novo. Mas... Vamos lá. O que é que a gente tem que fazer agora? Cadastro já tá ok. Vamos então agora pro layoutzinho que eu falei. Eu vou fazer um layout bem simples. Que ele vai ter... Eu vou exemplificar, tá? Vou deixar bem claro. Eu vou exemplificar um lado aqui pra tipo categorias. E o outro lado a gente lista os vídeos. Tá certo? Se você quiser também tá colocando aí o sistema de categorias. Tem vídeo aula no meu site falando sobre como implementar um sistema de categorias no seu site. Se você quiser tá colocando o sistema de comentários também. Tem vídeo aula aí sobre o sistema de comentários. A gente vai colocar na página single. Tipo lá. Jogando lá o vídeo. Embaixo vocês podem colocar. Tá ok? Vocês já vão ver como é que isso funciona. O índex. Tá pronto. Posso fechar. E agora eu vou criar o... Deixa eu ver aqui. Vou criar uma página... Vai ser o que? Listar, né? Listar.php. Então, php. Vou colocar aqui, ó. Listar.videos. Eu vou... Vou só abrir de novo aqui esse meu índex. Que eu quero pegar... Deixa eu abrir aqui. Eu quero pegar essa chamada aqui. Vou jogar aqui. E eu vou pegar essa chamada do... Da conexão. Eu vou jogar aqui também. Vou salvar como... Listar.php. Pera aí. Aqui. Listar.php. Isso aqui é outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Não. É... Review galeria. Eu vou salvar aqui. Listar.php. Vou voltar aqui agora. Barra, né? Listar.php. Tá aí. A página tá vazia. Vamos agora exemplificar. Vou criar aqui uma... Div.id.box... Box... Listar.php.com.br Vou pegar aqui. Vou vir aqui agora no CSS. Eu vou vir lá embaixo. Vou comentar aqui como... Div. É... Página... Para listar... Vídeos. Vou pegar aqui a... Box.list. Ela vai ser... Ela vai ser... Com um widget... De nove... Eita... Novecentos... Pixels... Vai ser com um... É... Um widget... Para visualizar... De... 500 pixels. Vou colocar ele com um background branco. E... Um margem de cima a baixo. Eu vou colocar... É... 20 pixels. Direita esquerda automática. Para ele centralizar na página. E... Tá aí. Certo? Essa daí vai ser a Div. Que vai mostrar... Os vídeos. E agora vamos fazer aquelas... Exemplificações. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu posso colocar um headerzinho aqui. Ó... Give. Id. Header. Header, né? Header. É só para mostrar... Tá? Como é que funciona? Header. Vou pegar aqui. Vou fazer bem simples. Cadê? Vou voltar aqui, ó. Box.list. Só para não ficar... Bem... Muito vazio o layout. É... Header. Flotado a left. Com edit. Novecentos... Pixels. Edit. Novecentos... Pixels. Background. Nove... Seis e seis. Não é... Nove nove. Deixa eu colocar aqui um... EBBB. Tá? Vou pegar aqui. Coloca aqui a tralha. Eita. Certo? E... Deixa eu ver aqui. Tá aí, ó. Esse ali é o... O topo. Vou jogar um título nesse topo também. Dentro do reader. Um H1. Listar vídeos. Tá? Vou pegar aqui. Reader. É... H1. Vai ser flotado ao left. Com a margem de... Em... Topo de 30... 20 pixels. Margem na esquerda de 15 pixels. Uma fonte... Em 19 pixels. Tá Roma. Na cor... 0.9F. E uma fonte weight. Em bold. E... Tá pequeno. Mas... Enfim. Você pode colocar também aí um texto grande. Eu vou só aumentar só o tamanho. Vou colocar aí... Em... Em uns 32. Aumentar aqui em topo. Pra 30. Aí. Tá melhor também, né? Beleza. Vamos lá, então. É só jogar aqui uma... Borda em bottom. Um pixel sólido. 0.9F. 0.9F. Ponto e vírgula. Agora eu vou criar aqui abaixo dessa div reader. Uma div id... Content-left. Pra gente jogar... Content-left. Jogar as thumbs e a descrição e tudo mais. Né? Então... Content. Eu vou colocar aqui, ó. Box-list. Content-left. Vai ser... Flotado. A left, né? Lógico. Com edit de 650 pixels. Pixels. Um 8. Pra visualizar de... 400 pixels. Uma margem em left. 5 pixels. 5 pixels. Uma margem em topo. 5 pixels. Um background branco. Tá certo. Vamos ver aqui. Não dá pra visualizar aqui. Deixa eu ver aqui. Widit. 650. Width. Width. Margem em topo. Margem... Box-list. Contente. Deixa eu ver aqui esse content. Deixa eu pegar aqui, ó. Pode ser que eu errei o título aqui. Jogar aqui esse título. Vou atualizar aqui essa página. Eu vou colocar ele numa outra cor que eu acho que deixa eu... CCC aqui, ó. Vamos ver como é que tá. Ah, tá aí, né? É porque era branco embaixo também. É... Vamos então agora só terminar aqui de exemplificar agora. Colocar do lado aqui uma sidebar. Pra ficar tipo como se tivesse aqui as categorias, tá? Vou vir aqui. Vou tirar. Vou colocar só mais um. F4, F4, F4. Vou voltar aqui, ó. Vou abaixo desse content left. Opa. Jogar o... Div. Id. Sidebar. Tá? Sidebar. Dentro do sidebar. H1. Categorias. Dentro aqui. L. UL. Barro L. Li. Barro L. H. Riff. Fechei aqui. Link cego. É... Home. É... Vou pegar aqui. Aí eu vou jogar aqui. Categoria 1. Vou jogar aqui depois. Opa. Categoria 2. e categoria 3 tá, se eu vir aqui agora ele vai tá aqui embaixo se não me engano ficou lá do lado vamos agora configurar pegar aqui a box list sidebar eu vou querer ela com um widget de 230 pixels flotada a direita eita com a margem a partir da direita em 3 pixels uma margem em topo 5 pixels um background em ccc pra gente visualizar olha ela aí eu aumento pra 240 240 pixels tá bom e agora vamos aqui pro h1 pegar aqui ó h1 vou querer com uma fonte em 16 pixels trebuchet cor 09f fonte weight bold flotado a left com a margem de 5 pixels widget 100% 100% olha lá vamos agora pra uel sidebar uel list style type non non não quero aquelas bolinhas flotado a left margem em topo 2 pixels é padding 0 tá vou tirar aqui a bolinha ali sumiu vamos agora pra uli li vou querer ele com display em bloco e agora a gente vai pra uel sidebar o lli o llia text decoration noni é fonte 15 pixels da roma é ponto e vírgula aqui vai ter um background é f4 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 padding de 5 pixels widget 230 pixels tá borda em bottom um pixel sólido na cor 363 eu esqueci também de definir aqui a cor em 666 deixa eu ver aqui como é que vai ficar e tá ali e flotar a left vamos ver olha lá e quando passar o mouse hover background e ebbb salvei e passei o mouse ela já muda ali de cor certo só pra exemplificar posso tirar aqui agora esse background da sidebar cadê a sidebar tá aqui tirar esse background que tá feio e na próxima videoaula a gente faz a exemplificação aqui de onde vai ficar as thumbnails tá listando aqui tá estamos em 25 minutos de videoaula forte abraço pra todo mundo fiquem com Deus e até a próxima e aí a a a Obrigado.